A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial. Maradá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. O samba está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Senhoras fuleiras, a partir de agora não saia nem poçanha uma cocada. Eu quero ver o estrago. O programa Altamed Marromeno no ar. Você participando, se abrindo, chega mordendo as ureias. Isso, Altamed Marromeno, pra você que no Instagram é uma barbe, mas a vida real é um boneco chucky. Tem muitos assim. Pra você que tem motorista pra lhe levar, mas tem que ir pra parada, senão ele passa direto. E começa logo o quê? Com alô. Mande o seu. Mande o seu pelo oito cinco, é o DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver as mensagens que estão chegando já já. Várias pegadinhas. Já já tem também Moção Responde. Procou pra você reclamar. Participe que tá só o meio da pipoca. Zap Zap do Moção. Começando, vamos ver os áudios que estão chegando aqui, vai. Me chama. Moção, boa tarde. Aqui é Julieta de Alagoinha do Bahia. Todo dia eu escuto o seu programa. Adoro muito o seu programa, viu? De lá, Julieta. Tá me chamando, Julieta. Cheiro bem grande na panturrilha, Julieta. Isso, na panturrilha. Ela que é a administradora do grupo. Se você parar pra pensar, você pensa parado. Olha aí, meu irmão. Moção, aqui é o sapateiro de São Gonçalo, Rio Grande do Norte. Manda aí um alô pra galera aqui, Moção. Chama, chama lá na grama, papai. Na grama? É o jumento é na grama, sapateiro. Ele que bota a minha sona em jumento e lua de mel. O homem que tá mais atrasado que noiva, vindo de oibos. Boa tarde, Moção. Aqui é a Lavínia, Santa Cecília. Manda o alô aí pra nós. Que da Paraíba botou os ovinhos de você toda tarde. Obrigado, sua príncipa. Mulher que tá mais enjoada que grávida em rodas gigantes. Será, hein, meu irmão? Moção, o meu nome é Sandro. Aqui de Recife, Pernambuco. E a gente trabalha fazendo rede táxi aqui nessa área da Jeep aqui. Levando os funcionários da Jeep. E a gente tem uma equipe de táxi aqui pela Teletáxi. Muito grande. E todo ele aqui é ligado em você. A gente tava curtindo agora as suas pegadinhas aí. Tá certo? Que é animada e diverte a gente por aqui. Começando, minha potência! Ele que cobra bandeira 2 pra corno. Olha o garoto. Homem que é um camaro de tanque cheio. Pense numa potência! Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Mulção, notícias. Notícias de qualidade. Conteúdo relevante. É chegado. Cantor Belo diz. Minha mulher me olha achando que sou chocolate. Já minha mulher me olha achando que eu sou um sorvete. Detalhe. Ela é intolerante a lactose. Às vezes ela vê só as bolas de sorvete. Bruno Gagasso não gosta de quem se acha top. Ei, tem gente que se acha tão top, mas tão top, que se fosse um animal seria uma topeira. Trocão do Moção. Mande já a sua reclamação. Você manda aqui e gravei a sua reclamação aqui no 85-DDD. 9984-6969. Agora vamos às reclamações. Chegando. Moção, aqui quem fala além de Recife. Há quatro anos atrás, eu, em um casamento, eu peguei o buquê e, a partir desse momento, eu fiquei encalhada. O que eu faço? Benção, se no lugar desse buquê de flor, eu tivesse pegado um buquê de coentro, você já tinha temperado um feijão e tinha matado a tua fome. Tava solteira, mas pelo menos tava de bucho cheio, o que é muito melhor do que casar, não é não? Eu tenho uma mulher que é bipolar. Uma hora ela tá alegre, uma hora ela tá triste. Diga aí, Potência, o que que eu faço? Potência, se um urso que é polar dá trabalho, avalia uma mulher que é bipolar. Troca essa mulher por um urso, que é muito mais vanta. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Oba! Eu vou dizer que o pessoal tá entrando no canal dela no YouTube. Vixe, no canal, Carniça. Qual canal? Canal 11. Ah, no YouTube, né? Já se inscreveu no canal do Moção? Exatamente, Manu. Alô. Alô, Valéria? Sim, com quem eu falo? Valéria, aqui é a Natana Elcio, aqui do Vale do Silício. E a gente tá querendo saber porque aqui tem tanta gente no seu canal. Se você criou um canal aí no YouTube, tem muita gente entrando nele. A gente quer saber o que é que tem nesse canal. Escuta, meu querido, que canal você tá falando? Não é o canal que a senhora tem no YouTube. Eu? Ah, porque tinha pouca gente, dona Valéria. E de repente, assim, pulou o número. O pessoal aumentou demais, né? Entrando, né? A gente quer saber o que é que a senhora tem postado. Não, não, meu filho, eu não tô fazendo nada porque eu não mexo com isso. Eu não tenho esse canal no YouTube. Eu não sei nem mexer nisso. Olha, porque tem aqui que o canal mais acessado do YouTube é o seu, que é da varejeira, né? Olha, vai tomar banho, cabra sem velho. Você dá-se a respeito, seu ordinário. Se você ligar aqui pra casa agora, eu vou lhe denunciar que eu tenho a identificação de chamada aqui. Você não tem mais o que fazer. Varejeira? É uma coisa tão saudável. Ordinário! Ei, moi, hein, carnicia, eu vou lhe der, meu, meu. Onde, 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 onde. Olha lá, parada, não. Olha lá, vai. Homem, homem, homem. Alô. Tu também é aquela parecida com a varejeira? O Atu, o Atu mano, seu c**, filha da c**. Por que tu não manda ela tirar esses óculos verdes, hein? Por que que, por que que você não manda sua mãe tomar no p***, seu filho da p***? Ah, respeite mãe, viu? Então respeite minha esposa, seu filho da p***! Vai tomar varejeiro e chame os telefones? Vai você, seu sem-vergonha, seu cabra safado! É, cara do amor, seu varejeiro, né? Eu vi, Carlinhos! É demais, é demais! É a pegadinha! É a pequena! É a pegadinha! É a pequena! É a pegadinha! É a peguena! Eu tô ligado No programa do O fenômeno está no Moção responde Pergunta chegando de ouvinte Mande a sua pra cá, oito cinco 9984-6969 Chama no 69 Moção O meu marido fala Que eu só posto Tragédia nas redes sociais O que eu faço Hein Moção Ai Diga que você só posta Tragédia mesmo e acabou Mas se ele reclamar Poste a foto desse derrota Que é muito pior que uma tragédia Boa tarde Aqui quem fala é Tonhonhon Eu falo de Casa Nova Bahia Me diga uma coisa Eu peguei minha mulher saindo do motel Não peguei transando Tu acha que eu sou corno? Não por isso Sua mulher pode ter ido pro motel Pra tu o que? Tomar um banho Né? Pode ter ido às vezes Assistir um jogo de futebol Que tá passando lá Que é TV a cabo Agora o que leva você a ser corno É seu apelido Tu é o corno bateria riada Por isso que o povo lhe conhece Pro Tonhonhon Parece um carro Quando tá querendo pegar Tonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhee É raridade Ajuda aí moção, dá uns conselhos Vê o que você pode fazer aí pra me ajudar Patrícia É melhor o zero a zero Que ficar um a zero pra ela Né não? É o seguinte, aí vem sua mulher Como aqueles times que só joga Bem fora de casa Será que ela não tem marcado Uns amistosozinhos, umas peladinhas Em outros campinhos, não? Vai ver, a pobre tá cansada É bom Você dá uma conferidazinha Não vá Não, não Ou então não vá, né? Mas não vá não Que você já sabe o resultado Moção Notícias José Loureto conta como é ser solteiro Olha, é desse jeito Depois que você se separa A pessoa fica mais solta Que cachorro de mendigo Não Fernando Pazley me conta Que gosta de ter amor, saúde e trabalho É por isso que eu gosto de ler meu horóscopo Porque é o único lugar onde eu tenho amor, saúde e trabalho Não Não A Pitú tem uma sugestão primeira Pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro Que fazem da livre É o Dose Certa de Parceria É só acessar o Instagram da Pitú Arroba Pitú E conferir nos destaques Os estabelecimentos estão divididos por estados Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais Aí é só escolher o bar O restaurante que fica mais perto de você E fazer o seu pedido É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno A passar por esses tempos difíceis Simbora apoiar Dose de parceria É Pitú Eu sou o povo bruto Vou ligar agora pra Cláudia Eu vou dizer que eu vou fazer uma busca na casa dela Ela é conhecida como Três Quinas Alô Alô, é Cláudia? É Cláudia, a gente tá querendo fazer uma busca aí na sua casa, pode ser? Busca assim como assim? Uma busca assim pra saber se tem alguma coisa alterada, normal aí na casa da senhora, entendeu? Graças a Deus, meu filho, não, não Quem não? Só Nada de como nada escondido, não Deus me livre Mas Cláudia, a gente precisa fazer uma busca pra realmente saber se vai ter apreensão ou não Se tá tudo normal Graças a Deus, meu filho, porque graças a Deus, meu filho, eu sou mulher direita Mas sobre os documentos de licitação da prefeitura que a senhora tá envolvida, entendeu? Graças a Deus, não, nunca Tchau! Não, não, eu tava conversando com você, Cláudia, só pra lhe enrolar, porque já tem um rapaz aí no seu quintal, ele já descobriu já a sua identidade, que é a famosa Três Quinas, né? Uma loucura Porro brito Eita, chama de novo, ó Um atrás da rua, tá ligeiro bala Alô? Alô? Ó, quem tá falando aqui é um oficial e diga aí a Cláudia que eu tô com o mandato de prisão dela, eu tô indo aí, viu? Você meta-se pros infernos, filho de uma ra... Corno safado Você é homem, você é o cachorro bandido da cadeia da inferna Vá pro inferno, filho de uma... Corno safado Tu me ama, bebê? Corro brito A hora do moção O fenômeno está no hora Zap, zap do moção Zap, zap, mande o seu alô, chama Chama, chama, chama Vamos embora com o edalha roxa Mande o seu alô, que eu mando o elo rio, são filé Que, ó, e não fica assim preocupado A maior vingança que cê pode ter é ver uma muriçoca picando o Zeca Pagodinho E ela morrendo de cirrose Vamos ver, já não que tão chegando, vai, dale Ei, moção, aqui é Moisés de Natal Mando um abraço aí pra galera aí, todinha de Sobral Pra João, Regina Que animação A galera todinha lá de Sobral aí no Ceará, onde eu morei muito tempo e vou voltar de novo Valeu, moção Braço, mas não volta a pé não, senão só chega daqui pra Copa do Catar Isso, esse homem tá mais parado que saci com cã, hein, Bruné? E tá um pouquinho descansado É, moção, tudo bom? Aqui é a Priscila, de Maceió Alagoas mesmo Manda aí um abraço aí pra gente, porque a gente escuta você todo dia, é bom demais, é muita resenha O cheiro, Priscilinha, você é uma panela lotada de brigadeiro, gostosa não, além Alô, moção, fala baixo véi, fala potência Aqui quem tá falando é o Otão Lucas Sampaio, moção Tô aqui ensinando o Sal, ouvindo o programa através da Pintobeiras FM Um só mande um abraço aí pro meu primo Mimí Pro meu tio Nilo e Sobral Pro meu tio Izid também, que é muito seu fã Pro meu amigo Leonardo Que também é muito seu fã E minha amiga Larissa Monteiro Tá sempre ouvindo a Fleirage também Abraço potência Um abraço também pra Catraia, viu? Um abraço Catrainha Coisa linda Ai, obrigado meu anjo Obrigado pela audiência, abraçando o tio dele, Mimí Ele é a Coca-Cola que desentupiu a privada de Edmota Mimí É uma super coca Pensa numa potência, monstro Fala, moção, pela da gaita Pensa numa potência Pensa numa pegadinha de ar Moção, manda um alô aí pro meu irmão Sebastião Campos Lá em Belém Será que ele tem chifre, hein? Será? Acho que ele tem muito chifre Um abraço, moção Cheiro na pedra do anel Cheiro, minha fenômena Cheiro na panturrilha E a misteriosa fenômena Coatuda A mulher mais linda que morango Tipo escotação E o irmão dela que tem chifre, não Ele tem o que o boi tem Força, força No Brasil é só moção Chama, chama Que um homem sem dinheiro Não compra nem briga Eu vou aproveitar com essa pra se animar Que manter um cafezinho baratá Que é bom demais É o melhor café que há Ei, todo dia A hora é sagrada do cafezinho Seja na empresa Seja pra acordar Aquele cheirinho de café na sua casa Você chega e se anima, não é não? É bom demais É muito ótimo demais É o melhor café que há É maratá Na hora de negócio Na hora de reunião Depois do almoço É um cafezinho É toda hora Faz parte do dia a dia da gente E toda linha maratá É a melhor do Brasil Grão selecionado Processo rigoroso De cultivo e produção Pra chegar a sua mesa Como o melhor café que há Na hora do cafezinho Já sabe maratá O melhor café que há Paula Fala sobre a promoção Pra ela arrancar um dente Se ela pagar pra arrancar três Eu arranco seis É a vanta de caixinha Muito cabelo Alô Ei, Paula É sobre a extração de dente De que hora cê vai vir aqui pra clínica? Não, não tem nenhuma extração, não Tu não fica onde arrancar o dente Na promoção que a gente tá fazendo Pague três Arranca seis O dobro Não, eu cê tá Eu acho que cê tá ligando errado Mas cê não se inscreveu No projeto da gente Arranca em dobro Porque o pessoal aqui Tá começando É tudo estudante Sem experiência Eles arrancam de graça Sabe assim Fazendo as pessoas cobaia Eu acho que é outra pessoa, não? E você tá ligando errado? Não, Paula Deixa de brincadeira Porque o teu trabalho é sério Cê não ligou pra cá? Não, não liguei não Sinceramente Paula, mas só um motivo Pra eu botar aqui Porque o pessoal vai perguntar Pra que cê desistiu Não quer arrancar o dente Eu não tenho nenhum dente Como é que eu vou arrancar? Pai, Paula Já que cê usa chapas Dentadura, né? Tem como a gente aproveitar Que tá com o alicate na mão E arrancar os cabelos da tua vanta? Ih, é, meu filho Pô, vai arrancar os cabelos Do p*** da tua mãe Viu, imbecil? Parece um cachimbo Arranca da tua mãe Isso Eu não vou lhe dar de novo nada Liga, 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 liga Até mais Ó, corra-se Ó, pô, pô Alô Alô Ô, Paula Venta de cachimbo Tá aí Seu fila da p*** Ô, eu tô aí Eu não tô Meu amigo Me diga uma coisa O que é que você quer, hein Seu baitola Eu ia arrancar os cabelos Da vanta dela De grátis Ó, seu cordo Se você não parar De ligar pra minha casa Eu vou ligar nesse minuto Pra cidade E vou dar o número pra polícia Viu, seu viado Que você não sabe Por que você tá mexendo, não Viu? Vai lá embaixo, viu? Seu fila da p*** Fila da p*** Ei Ó, porra Acabou por aqui A fulana Continua lá no site Moção.com.br Vai lá na Moção FM Por aqui É um K É um B É um Osso Caboce Então O que é É um B Vai, 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 vai Vai, vai, vai